Nós hoje temos uma convidada especial para o nosso Papo do Bem, a Sirlene Zanovella. Ela é uma trabalhadora, mas com muita garra da nossa casa, para ser de Assis. E hoje ela vai conversar conosco sobre o poder da fé. Eu queria agradecer, Sirlene, a sua estada aqui com a gente. E vamos conversar um pouquinho, né? Porque a fé é a alavanca que move praticamente tudo, né? Então, a palavra é sua. A fé hoje em dia, está bonito de se ver, né? O movimento da fé. Eu acho que em todas as religiões está tendo uma renovação muito grande da fé. E isso, eu acho que está se aproximando daquilo que Jesus nos ensinou lá atrás, né? Quando a gente vai para o Evangelho de Mateus e encontra aquela passagem que o homem traz o filho lunático, né? E diz assim, Jesus, eu já passei pelos seus discípulos, mas eles não deram conta, né? Cura meu filho, né? Que às vezes cai no fogo, cai na água. E Jesus olha e fala assim, ó raça incrédula, né? Vocês não curaram porque não tinha fé o bastante, né? E ali ele deixa aquela liçãozinha, aquela parábola que ele diz Se a tua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, transportaria uma montanha daqui para ali, né? E basta que ele dê a ordem aos demônios e o menino é curado no momento, né? E quando a gente olha esse trecho do Evangelho, a gente fala, meu Deus, mas de que montanha Jesus estava falando naquele momento, né? E muitas vezes fala, poxa, será que é o poder da gente movimentar um monte de terra, né? Mas não, Jesus estava falando para a gente naquele momento dessas montanhas que a gente traz dentro da gente, né? Das nossas mazelas, né? Da nossa má vontade, da nossa poder do mais ou menos Porque eu falo que hoje a gente vive num mundo fazendo tudo para ficar na média, né? Como se nós estivéssemos numa escola e falamos, quanto precisa para passar de ano? Ah, média seis, então a gente vai lá e faz seis Ou cinco e noventa e nove Não se esforça para tirar um dez, né? E a fé que Jesus espera de nós, esse poder que nós temos, que ele delegou para a gente o poder, né? Jesus falou, o que eu faço, podeis fazer e muito mais Foi ele que disse Então depende dessa fé Mas é não essa fé mais ou menos Não essa fé que muitas vezes nos leva ao fanatismo Que é absurdo hoje a gente ver Em pleno século XXI que nós estamos Ver mãos se matando em nome da fé Guerreando em nome da fé Isso não cabe mais para nós hoje em dia, né? Então é essas montanhas que nós precisamos transpor Que eu acho que Jesus espera que a gente transponha Que a gente conquiste uma fé raciocinada Não essa cega Que acredita em tudo Ah, se eu tomar chá de pé de limão à meia-noite Isso vai curar a minha doença, né? Uma fé cega Que não tem fundamento nem científico Nem lógico, nem bíblico Nada, né? Então hoje eu vejo E por outro lado Uma fé nova surgindo, né? Religiões estão em mudança Partindo para o mundo do esclarecimento Do raciocínio lógico Ninguém mais aceita qualquer coisa Ninguém aceita qualquer resposta E isso é maravilhoso O Espiritismo já traz isso para a gente Há mais de 200 anos Mas as outras religiões ainda estavam engessadas, né? E hoje está muito bonito esse movimento, né? De dar o poder para a gente E as pessoas estão começando a sentir O quanto é bom O Sr. Lênin Você estava falando aí de Jesus, né? Que ele falou Podeis fazer tudo isso e mais ainda Isso tem duas conotações Uma que ele disse que Logicamente com o tempo A gente vai evoluindo, evoluindo Um dia nós teremos A condição de ser um ser crístico E aí Nós evidentemente Poderemos fazer Tudo que Jesus fez aqui Nenhum problema É só a questão de evoluir E outro detalhe É que ele disse assim Podeis fazer Se nós todos fizermos a nossa parte Jesus sozinho Ele, ele Sozinho fez aquilo Imagina se o mundo Com quase 8 bilhões de pessoas Fazendo o bem Imagina o quanto esse mundo faria De grandioso Ou seja Mais do que Jesus fez ali Entendeu? Ele fez Curou Mas um número limitado De pessoas pelo tempo Que ele esteve aqui Você imagina Quase 8 bilhões de pessoas Fazendo o bem Fazendo o bem O quanto isso pode ser feito Muito mais do que ele fez Entendeu? Só que as pessoas Ficam Agora não dá Depois eu faço E vai passando Eu não tenho essa competência Mas a gente sabe Que a fé Ele disse assim Do tamanho De um grão De mostarda Que para quem não conhece O grão de mostarda É o tamanho De uma cabeça De um alfinetinho É muito Pequena A semente da mostarda Então se tivesse fé Do tamanho De uma Vamos dizer Uma semente de mostarda Poderia fazer tudo isso Então quer dizer Não é nem uma fé Tão grande Porque se for muito grande Então faz muito mais Do que transportar As montanhas Que são as dificuldades Que você colocou Então esse poder Da fé Esse potencial Que nós trazemos Dentro de nós É uma questão De investir nele Porque é a solução Da nossa problemática Quando a gente se fala Em fé Principalmente você deve Ouvir isso Todos os dias No seu consultório Quando envolve A saúde Do corpo físico Desperta fé Em qualquer cidadão Qualquer diagnóstico Mais grave Meu Deus E aí vem Meu Deus Só que a pessoa Quer se curar Implora para Deus Mas fica esperando E essa fé Muitas vezes não acontece Porque é uma fé nula Jesus já disse A fé É a mãe da esperança E da caridade Então eu espero Que eu me cure Mas eu tenho que fazer Alguma coisa Eu não posso ficar parada Ela é nula A fé é nula Se eu não fizer nada Então muitas vezes As pessoas Querem o resultado Mas não querem Ter o trabalho De chegar no resultado Esperando que Deus Opere milagres Deus não vai Operar milagres Em nossas vidas Simplesmente Vai olhar para nós E vai dizer assim Ah, tudo bem Gostei Doutor Aguinaldo Vou mandar uma Não Ele vai olhar Nosso currículo Vamos dizer assim Você merece O que você está me pedindo É simples assim O Selene E muitas das vezes Você está falando de doença Muitas das vezes A doença Ela pode ser evitada Não é? Você O que é a fé? A fé Segundo a definição do Emmanuel Está lá no Consolador Pergunta 354 Então ele Ele disse assim Ter fé Não é dizer eu creio É eu sei Então se você sabe Que você tem que tomar Algumas atitudes Para evitar a doença Então você tem que Começar a trabalhar isso Só que a pessoa A pessoa acha que ela É imaculada Nada vai acontecer com ela Ela está blindada Mas não é assim Quantas doenças Nós adquirimos Por atitudes infelizes Através dos vícios Não é? Das compulsões E quando fica doente Então quer resolver o problema É aquilo que você falou Aí eu tenho fé em Deus Que vai resolver o meu problema Olha Deus tem tudo Na mão Para fazer o que ele Bem entender Mas tem uma lei Que rege a nossa vida Que é de causa e efeito O Cristo deixou isso claro A semeadura é livre E a colheita é certa Ele disse É certa Não disse Oh pode ser Não Ele disse É certa A semeadura é livre A colheita é certa Cada um de acordo Com as obras Então nós precisamos Ter muito cuidado Porque aí vem a fé cega A pronta A pronta A pronta Depois fica Fica numa situação Complicada Não só na doença Mas as montanhas São várias E aí chega para Deus Olha Se o senhor Puder me ajudar Olha Primeiro que Deus Ajuda sempre Ajuda por N maneiras Mas não vai solucionar O problema Se a pessoa Não seguir o caminho Outro dia Atendi uma pessoa Lá no francês de Assis E conversei muito com ela Sobre a problemática E disse assim Vai Faça isso Deverá dar certo Por isso deverá É uma esperança Mas não falei Que deve dar certo E ela saiu E falou assim Não doutor Vai dar certo Deus é poderoso Aí eu falei Volta aqui Porque você não entendeu Nada da nossa conversa Porque Deus é poderoso Lógico que é Não é porque ele é poderoso Que vai dar certo Se ela seguisse A orientação Que nós conversamos Trocamos ideias Eu até entendi Que poderia dar certo Porque também Esse dar certo Depende de uma série De circunstâncias Não depende Só de nós Depende de uma série De coisas Mas não que Deus É poderoso E vai resolver Não Eu falei Volta aqui Que você não entendeu Vai fazer da melhor Maneira possível E entendendo Que poderá dar certo Mas também poderá não A gente sabe Que tem uma lei Que rege a nossa vida Esse entendimento Que é eu sei É que faz a diferença Você saber Até o que você Pode querer Isso me remete No nosso estudo De quarta-feira Nós estamos com um grupo Iniciando no espiritismo E grande parte Remanescente de outras religiões Então na nossa primeira aula Quando a gente vai falar Sobre Deus E que muitos vêm Com aquele Ainda aquele Deus Que castiga Aquele Deus punidor Aquele Deus Que nós devemos temer E quando eu falo Eu tenho uma boa notícia Para falar para vocês Deus Deus não é nada disso Ele é um pai bondoso Ele nos acolhe Ele nos perdoa sempre Aí a pessoa vai ficando feliz Eu falo Mas tem um detalhe Ele é justo E a justiça divina Implica nisso Que o senhor está dizendo Eu te dou toda a liberdade Mas a colheita também E os parâmetros Exatamente Para a gente seguir Para chegar lá Então Quando a gente começa A trabalhar Uma fé raciocinada Que eu sei Que eu tenho um pai Acima de tudo Que eu tenho o direito De pedir para ele O que eu quiser Porque a gente pode Ele é meu pai Eu peço do que eu quiser Agora se ele vai me dar Eu não sei Para isso Eu vou fazer Alguns agrados a ele E como que eu agrado a Deus? O que eu devo fazer Para agrado a Deus? As pessoas estão Nesses equívocos ainda O que agrada a Deus? E é isso que nós temos que pensar São as minhas boas atitudes É matar as mazelas Que ainda existem dentro de mim Que é o orgulho A vaidade O egoísmo E mais uma lista Que nós ainda cultivamos E cuidamos Como se fosse uma orquídea Que precisa de cuidados Mas nós precisamos matar isso primeiro Para depois A gente ter essa intimidade com Deus E a certeza De que tudo que eu pedi para ele Eu tenho o merecimento Para receber Mas a gente só quer pedir A gente não quer dar nada Em troca Né? E quando a gente fala Dessa troca É o trabalho no bem É o trabalho Na nossa melhora espiritual Na nossa evolução É o trabalho Na nossa família De trazer com a gente Porque eu falo assim A fé é contagiosa Ela é contagiosa Eu acho que é Ela é envolvente Ela é envolvente Ela é maravilhosa Quando você vê uma pessoa Dar um relato Do que aconteceu com ela Através da fé Você fala Puxa Que coisa linda Que coisa maravilhosa A pessoa mudou de vida A pessoa se curou De alguma mazela física A pessoa se livrou De um vício Que era às vezes impossível E você fala Eu também posso Eu quero isso pra mim Né? Então ela é contagiosa E é isso que eu acho Que hoje Nós Espíritas Precisamos Dar informação Passar O que é essa fé Que Jesus espera de nós Essa fé Que nos anima Que todo dia Quando a gente acorda Você fala Nossa Eu tenho tanto de problema Hoje Eu tenho tanto de boleto Pra pagar Eu tenho essa dor Nas minhas costas Eu tenho isso Eu tenho aquilo Mas que bom Que eu estou vivo E eu vou passar esse dia E vou fazer meu checklist E vou vencer É o propósito Né? De falar Eu posso Eu vou conseguir E a gente tira de letra No final do dia Né? A pergunta 909 Do Livro dos Espíritos O Kardec Exatamente perguntou isso Como é que a gente faz Pra vencer essas mazelas Né? E o benfeitor Diz pra ele Olha Simples É Boa vontade Né? Todo dia Se esmerando Se dedicando Né? Mas no final Diz assim Essa boa vontade Poucas pessoas têm Né? Porque à medida Que a gente Passa a analisar As nossas limitações Do conhece-te a ti mesmo É que a gente vai trabalhar Em cima disso Porque enquanto a gente Achar que nós estamos Bonitos no pedaço Né? A gente não tem Nenhum sentido Pra estar se mudando Se transformando Mas quando a gente Faz uma olhada Dá uma olhadinha Né? Eu lembro quando o Chico Falava que Ele era O Cisco Xavier Então eu sempre pensei Meu Deus Mas se o Chico Fala que ele é O Cisco Xavier O que sobra pra nós? Se ele é o pózinho Que está em cima Do prato da balança Nós talvez Sejamos o pó Que está debaixo Do prato da balança Né? E um dia Até uma pessoa Disse Não, o Chico é hipócrita Porque onde se viu Ele é uma grande alma Falar isso Eu falei assim Olha Você sabe por que Que ele falou isso Eu sou um Cisco? É porque ele viu Jesus Certeza E quem vê Jesus Se sente realmente Um cisquinho Né? Não que ele fosse hipócrita Como Jesus falou assim Eu não sou bom Né? Então Jesus também Foi hipócrita Né? Bom é meu pai Então se Jesus Viu Deus E sabe Que é Deus Lógico que ele vai E não vai dizer Que eu sou bom Né? Bom é meu pai Se o Chico Viu Jesus Também falava assim Eu sou um Cisco Né? Porque Jesus Está muito além Da nossa competência E lógico Que o Chico Muito na nossa frente Mas vendo Jesus Ele entendeu assim Agora Nós sempre achamos Que somos donos Da verdade Temos Condição De ser Reverenciados De ser ouvidos E ser Vamos dizer assim Pão de referência Para alguém Olha Menos Menos Vamos cuidar Das nossas mazelas Das nossas dificuldades Certamente À medida que ele Vai evoluindo O nosso magnetismo Vai melhorando E a gente pode Inclusive Envolver outras pessoas Que vêm na retaguarda Eu acho que essa É uma proposta legal É você melhorar Para ajudar Os que vêm atrás E a palavra Tem uma força Né? Mas muito mais Do que a palavra É o exemplo Quando você Dá o exemplo Você arrasta Pessoas que vêm Observando O seu comportamento Então nós precisamos Cuidar mesmo Das nossas falências Nos melhorar E para sermos O evangelho vivo Né? Com exemplo Motivar as pessoas Também se mudarem Porque Essa é a grande Proposta divina É a transformação De todos os filhos Em seres perfeitos Essa é a proposta Do Cris Quando ele veio aqui Né? Para trazer para nós Luz, né? Eu sou a luz Então E ainda Fez questão De enfatizar Brilha Passar luz, né? Se ele é Luz do mundo E ainda Fez referência A nossa luz Significa que A gente tem que Fazer brilhar A nossa luz De alguma forma Agora Se somos um vagalume Nós precisamos Buscar Pelo menos Ser um holofotezinho Depois, né? Isso é uma dedicação De todo dia E dá trabalho, né? Dá trabalho Ontem eu li uma Uma historinha Muito bonitinha Que diz que um homem Chegou à beira De um riacho E precisava atravessar Do lado de lá E não tinha como E veio um barquinho Com um senhor Muito velhinho Um barquinho Mas com um remo Maravilhoso E de um lado Estava escrito Acreditar E do outro Agir Mas muito bem Cuidado o remo E na hora Que ele entrou Para o barqueiro Passar ele Do outro lado Ele já de cara Perguntou Por que agir E acreditar Aí diz que o senhor Falou Coloque O acreditar Na água E bata Só ele Na água O barquinho Só vai ficar Para a direita Agora você bata O agir E só fica o agir E agora você Coloque o barco Em direção A margem E vai De um lado Para o outro Assim é a nossa vida Se eu for agir Que nem uma louca Sem acreditar Nas coisas Que são corretas Não vai dar certo E ao mesmo tempo Se eu sentar E ficar aqui Na teoria Ai eu acredito Ai eu vou divulgar Eu acredito Mas sem fazer nada Não vou Jogar semente Em lugar nenhum Então é isso Que o Cristo Espera de nós E quando eu li Essa história Imediatamente Me remeteu Aos nossos irmãos No Rio Grande do Sul Todos nós Estamos acompanhando O que está acontecendo lá Eu não assisti Uma reportagem Que entrevistem Alguém do Sul Que eles Estão Estejam Desanimados Para baixo Eles estão Tristes Eles estão Desolados Com a tragédia Porém Eles falam assim Nós vamos reconstruir Se Deus quiser Tudo vai dar certo Mas eles não estão Sentados esperando Para chuvinha Eles vão lá Eles limpam Eles constroem Uma ponte Eles fazem uma coisa Então assim Eles acreditam Mas estão agindo Eu acho aquilo Fantástico Na hora Eu linkei A história do pessoal Do Rio Grande do Sul Porque eles são Estão mostrando O que é uma fé verdadeira Não estão só esperando A fé neles Porque a fé é humana E divina A fé no potencial deles Mas também Na assistência espiritual Que sem dúvida nenhuma Nunca faltou Para nós Não se revoltaram Com a tragédia Não se revoltaram Então aquilo É um exemplo Para a gente olhar Eu acho que é Um belo exemplo De fé Aquilo ali O Tiago Ele escreveu Uma cartinha E disse assim Se tu tens fé Eu tenho obras Mostra-me a tua fé Sem obras Que com as minhas obras Mostrar-te-ei a minha fé Ou seja A fé sem obras É morta Exatamente isso A fé Ela alavanca Ela faz com que a pessoa Se encha de esperança E vai buscar Fazer a caridade A fé É a mãe da esperança E da caridade Exatamente por isso Porque quando você Tem essa certeza De que nós estamos aqui Reencarnados Para crescer Progredir Melhorar Nós não podemos ficar De braços cruzados Tem que fazer igual a Tiago Com as minhas obras Eu mostrar-te A minha fé Ou seja Tem que ter obras Porque se não tiver também Ai eu creio em Jesus Eu creio em Deus Eu creio Não funciona dessa forma Lógico A crença O acreditar É importante Lógico que é Você tem que acreditar Se a gente não acreditar Que Deus é nosso pai Que Jesus é o modelo E guia da humanidade Que eles nos deram A oportunidade Da reencarnação Que a gente precisa melhorar E que nós temos Um parâmetro Que é o evangelho E o nosso irmão Que é o nosso Sparring Quer dizer A criatura Que vai nos fortalecer No exercício do bem Com essa criatura Não adianta Eu acho que nós temos Que juntar tudo isso E aproveitar O máximo Dessa existência Porque é muito fugaz Aí que tem um detalhe A vida passa Muito rápido Ela não passa Ela voa Ontem eu era criança Hoje eu estou Já com 77 Então imagina Que daqui a pouquinho Estou indo embora Foi muito rápido Se a gente não aproveitar Essa existência Serlene Aí tem que A outra Será que a outra Vai ser tão legalzinha Como essa Que praticamente Nós temos tudo na mão É Eu acho que a gente Não pode perder Um dia sequer De oportunidade Eu acho que Feliz daquele Que todas as noites Quando vai deitar Fala Puxa Eu fiz tudo Que eu tinha que fazer Hoje Eu deixei alguma coisa Passar Eu podia ter feito mais Se todos nós Fizermos isso Todos os dias A gente vai evoluir Um pouquinho mais Nessa existência Vai aproveitar Um pouquinho mais Né Mas é aquilo Que nós falamos No começo É a dose De má vontade Que o ser humano Ainda tem É É aquela coisa Do comodismo Muitas vezes A pessoa perde Uma hora Olhando Futilidades Num celular Eu gostaria Que todo mundo Fizesse Vai lá Nas configurações Do celular E olha No seu celular Quanto tempo Você perde Do seu dia Em rede social E outra coisa É assustador É assustador E outra coisa Você pra ter Essa fé Ou seja Eu sei E não eu creio Tem que estudar Muito Entendeu Porque pra você Saber Eu vou fazer Uma cirurgia Eu tenho que saber Como fazer Porque senão Não vai acontecer Então você tem que saber E pra saber Você tem que estudar Você tem que vivenciar Então Sobre a nossa Problemática existencial O que nós estamos fazendo aqui Todo mundo Sem exceção Crescer Progredir Espiritualmente Com intelecto E com sentimento Nós só viemos aqui Pra isso Só fazer o bem Esse é o nosso programa E é todo mundo Independente de crença De filosofia De religião Agora O que nós estamos fazendo Será que nós estamos Justificando A nossa Estada aqui Ou apenas Estamos fingindo Que estamos Cumprindo o programa E a maioria Infelizmente Nos dias de hoje Nós somos Muito remanescentes Dos incrédulos Mesmo Sabe Nós somos Muitas vezes A turminha do São Tomé Que eu tenho que ver Pra crer Que não basta Você saber Você sentir Tem muita gente Ainda Nesse espaço Do ver E isso Na fé Não existe Né A gente vê Os resultados Mas a fé A gente tem que sentir Dentro de nós É uma certeza É uma certeza Que se eu tiver Que pisar Naquele abismo Ali Eu vou me sair bem Que eu tenho Capacidade Pra isso Porque eu tenho Um Deus Acima de mim Que me ampara Que me guia Que me rege Tem um anjo da guarda Um anjo da guarda Né Eu gosto muito De historinha Não sou mineira Mas eu gosto É uma historinha Que quase todo mundo Conhece Mas eu não me canso De contar Porque eu acho Que todos nós Temos um pouco disso A gente fala Eu acredito em Deus A gente pede Mas a hora que chega Pra você provar Se você acredita mesmo Você falha A história do alpinista Né Que ele estava subindo A montanha E no meio da montanha Ele escapou as cordas E Despencou E ele Pá Num tranco A corda parou Mas estava uma névoa Muito grande Já estava a noite Ele Senhor Me salva Ele Tinha muita fé Em Deus Senhor Por favor Eu não quero morrer Aqui sozinho Me salva Me salva Me ajuda E diz que uma voz Interior Falou pra ele assim Eu te salvo Meu filho O que eu tenho Que fazer senhor Ele falou Corta a corda Senhor Mas eu estou pedindo Para o senhor Me salvar Eu cortar a corda Nessa altura Mais do que depressa Ele grudou as duas mãozinhas Na corda E ficou mais firmes ainda No dia seguinte Pela madrugada Os bombeiros chegaram Ao resgate Ele estava morto Congelado A dois metros Do chão É só cortar a corda Então assim A gente fala com Deus Todo dia Deus Dá a resposta Para nós Mas a gente fala Não, eu não quero Fazer isso agora Não quero Eu brinco Que Deus Manda Intuições Manda pessoas Falarem as coisas Para a gente A gente finge Que não vê Ele manda telegrama E a gente não vê Ele manda whatsapp E a gente não lê Ele manda Outdoor Em algumas coisas Para a gente Está aqui meu filho É isso que você tem que fazer A gente passa E vira o rosto E não lê Porque nós não queremos mudar É difícil Dar trabalho Requer suor Mas a gente prefere Muitas vezes As lágrimas Porque só tem duas maneiras De evoluir O suor do trabalho Ou a lágrima Não tem outro jeito Vamos trabalhar então Ou Né É o tempo nos cobra Eu quero agradecer A sua participação Serena Como sempre Muito efusiva E falando sobre esse tema Que ele é palpitante Motivador E Um grande abraço A todos Esperando que vocês Estejam conosco Na semana que vem Com mais um Papo do Bem Pela Rede Luz Espírita Um grande abraço Que ele é palpitante Que ele é palpitante Legenda Adriana Zanotto